Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Gosta de cantar? Quer fazer aula de canto? Conheça o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto. O link tá aqui embaixo na descrição. Um curso de canto 100% online, muito prático, com muito exercício pra você fazer. E você tem 7 dias pra experimentar, você vai comprar o curso, tem 7 dias pra experimentar. E se não for o que você tá querendo, não é bem isso que você queria fazer, tá tudo certo. A gente devolve o seu dinheiro e é vida que segue. No vídeo de hoje, Anitta! Com a música Boys Don't Cry, no quadro Controle de Qualidade. Onde a gente vai ouvir uma parte da música gravada no estúdio, a versão do videoclipe. E em seguida a gente vai ouvir a mesma parte ao vivo, em um programa de televisão, violão e voz, num show, enfim. Uma apresentação ao vivo pra gente comparar as duas vozes. Será que essa música da Anitta ficou muito diferente no estúdio do que é ao vivo? A gente vai saber agora. Parou, vamos só esse pedacinho aqui. Eu tenho várias coisas pra comentar aqui. Eu acho que a Anitta mandou muito bem. Eu não sei se isso aqui é real, isso aqui é de fato um vinil dessa música. Adorei a capa também. Olha essa capa. Olha essa capa. Performando seu novo single, Boys Don't Cry, uma vez mais, Anitta! Olha! Eu gosto muito dessa capa. A gente foi até aí, né? É, de fato a voz da Anitta não tem muita projeção, né? A gente tem que falar. Você vê que num microfone desse, microfone gringa! Microfone gringa! Mesmo assim a voz dela fica magrinha, magrinha! Seguiu! Vou até essa mudança aqui. Parei aqui. Vamos ver como é que ela se sai até aquele pedaço. Porque ali a voz muda. Para, peraí, peraí. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Olha a banda da Anitta. Ah, a banda de pop rock. Cara, e achei bacana isso aqui, ó. Tem uma galera fazendo isso agora também. Porque o tecladista, ele fica meio apagadinho ali atrás, né? Agora não. Agora bota tua mão ali pra frente, ele toca e você vê as teclas. Legal! Ah, essa parte aqui, presta atenção que eu acho que ela não mandou bem na silabagem. Ela não mandou bem no lip sync. Ela não mandou bem tentando cantar junto com a música do disco. Ficou mais ou menos. Vamos ver como é que ela sobe. Como é que fica a energia nessa subida. Ó, questão de atitude no palco, performance. Eu não posso falar nada. Tá justo. Tá do tamanho certo. Vamos pro outro aqui. E agora tem o refrão. Agora vai mudar o clima. Vamos pra lá. Só pra gente ouvir a segunda parte do refrão. Olha a guitarra. Vamos voltar aqui. Vamos ver a guitarra ali. Cara, a Anitta tá dentro do que tá rolando agora. E eu acho que ela tá certíssima. Arrisco a dizer que se essa música estivesse na voz do The Weeknd, ninguém ia falar mal dessa música. Queria só ver. Eu tô vendo o The Weeknd cantando essa música junto com a Anitta. Será que vai rolar? E agora vai subir de novo, né? Vai ter aquela mudança na voz. Vamos ver como é que ela se saiu lá até esse pedaço. E uma outra coisa que eu tava pensando aqui. Tem muita gente bebendo agora nessa fonte pop rock usando esses sonzinhos dos anos 80. Tem uma galera fazendo isso e tá dando certo. Além disso, o nome da música Boys Don't Cry é o nome de uma música do The Cure. E também é o nome de um filme. O que quer dizer isso na prática? Nas ferramentas de busca de hoje em dia, nos algoritmos que a gente tem hoje, Se você digitar Boys Don't Cry procurando a música do The Cure ou o filme, você pode encontrar no meio do caminho a música da Anitta. Eu tô falando de um público novo que fala inglês como primeira língua. Será que agora vai rolar? Se alguém tem essa informação, deixa aí embaixo o comentário. Como é que estão os números de Anitta em todas as plataformas? O número de acesso de outros países está crescendo? Principalmente países que falam inglês como primeira língua? Está crescendo? Se você sabe essa informação, deixa aí embaixo o seu comentário. Deixa rolar. Não posso, não posso deixar rolar tanto assim. Vamos ver aquela guitarra lá. Eu já ia deixar rolar direto. Não posso, não posso, menino. Opa! Fui muito, né? Fui muito, hein? Olha toda a imagem aqui. O canal dela mudou, né? Sou inscrito no canal com o sininho ativado. Você antes de ir pra lá, se inscreva no canal aqui, clica no sininho daqui. Vamos ver como é que tá o banner. Olha que... Anitta! Eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar de errado aqui. Tá tudo certo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Versão do estúdio, a versão do videoclipe, versus a versão ao vivo. O que você achou? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Dia 3 de fevereiro tem a live com os alunos do Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto. Se você quiser comprar o meu curso de canto, o link tá aqui embaixo na descrição. Não se preocupe. Você tem 7 dias pra experimentar. E se não for o que você tá procurando, não é esse tipo de curso que você quer fazer. Curso prático online que você faz na sua casa. Se não é esse tipo de curso, tá tudo bem. A gente devolve o seu dinheiro e tá tudo certo. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui!